Ah, não sei o quê, eu gosto de andar aos tiros, CS. Ah, não sei o quê, eu gosto de brincar com Barbies. Então vais brincar com Barbies. Ah, mas eu gosto de brincar com Barbies e de jogar CS. Então vais jogar Fortnite, seu paneleiro do caralho. Foda-se, pá. Enfim, meu. Mas alguém joga essa merda, pá. Oferece umas Barbies aos tiros com lasers, todos paneleiros e o caralho. Por amor de Deus, ô Moraes. Foda-se. Patada na porta, ô caralho. Era, mas era um SWAT pela casa adentro. Logo, um chapadão na testa de um gajo que joga Fortnite. Ai, não sei o quê. Macho, tripé. Estou a jogar Fortnite, pessoal. Mas é para o caralho. Ok? Tripé o caralho. Tripé foi onde tu te sentaste antes de instalares essa merda. Ok? Pronto, está aqui a reação. Ó o sábado do Moraes. Vai ficar fudido. Só vezes o Moraes quando joga assim. É o melhor. É o melhor. Quando joga-se assim.